E aí, pessoal, se você quer aprender a letra completa da nova música do Science.io, então esse vídeo é pra você. Já deixa seu like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Bom, eu tô aqui com a cola na mão, a música se chama Diganly, e bora lá porque essa versão remix ficou muito boa e você vai aprender a cantar ela inteirinha. Então vai ser assim, ó, eu vou ler a frase, a legenda tá aqui embaixo, e você vai repetir. Então é um tempinho que eu ficar em pausa pra você repetir, tá certo? Que su partida me ha dejado um mal sabor. E yo tratei de llenar la ausencia que dejou. Acepto que no fui el mejor. Por huir como cobarde, perdão. E não o he vuelto a ver. Não sei a onde foi. Díganle que jamais eu o volví a chorar. E orar. Alguém, por favor, le cuente a verdade. Que já tomé um remédio pra mim coração. E não o he vuelto a ver. Não sei a onde foi. Díganle que jamais eu o 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 o. Que já tomé um remédio pra mim coração. Díganle ahora que su amor está en coma, que si está con alguien ya no hay vuelta atrás. Mejor estar sola, ya habrá otra persona que me erice la piel y se lo va a perder. Voy a ignorar los comentarios de la gente. Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti. Es imposible que te saque de mi mente. Mi único aliento en esta vida es hacerte feliz. No hay cura, no dejo de pensarte en la noche. Son locura, mi cama y ya tu ausencia se ha vuelto tortura. No hay la psicología que puede engañar. Esta soledad se pasan las horas. La cosa empeora. Adiós, bye bye. Aquí no hay vuelta atrás. Mejor estar sola. Ya habrá otra persona que me erice la piel. Y se lo va a perder. Y se lo va a perder. Es que se fue sin que lo voten no hace falta. Ya del hospital de su amor me dieron de alta. Tengo otra vida. De su plan no soy participe. Vece un sapo pensando que era un príncipe. Para mala compañía prefiero estar sola. Soy una reina y su destino controla. Quise que funcione y tengo a Dios como testigo. Mejor que siga su camino. Que yo tengo el mío. ¿Cómo puede ser cómo explicarte? Ma. ¿Cómo puede ser que no pueda besarte? Ma. Así la vida es un ciclo. Nos vemos, baby. Hasta un nuevo aviso. Tal vez tú tienes a alguien más. Que piensas que te da lo que yo no te di jamás. Tú sabes que en el fondo no es la realidad. Eso es algo pasajero. No olvides que te quiero. No, no. Y no te he vuelto a ver. Dime de una vez. Dime de una vez. ¿A dónde tú estás? Y te voy a buscar. Dame, por favor, una oportunidad. Que yo tengo la cura para ese dolor. Y no te he vuelto a ver. Dime de una vez. Aún nos queda tiempo pa recuperar todo este amor. Y quiero darte más. Nena, perdóname si te causé dolor. Otra, que lo haga feliz. Otra, que se siente esperarlo. Que ya en mi corazón no hay nada para darle. Pero díganle ahora que mi amor siempre llora. Que no hay nadie más. Pero ya no vuelta atrás. Mejor estar sola. Ya habrá otra persona que me erice la piel. Y se le va a perder. Y se le va a perder. Cara, essa música é grande. Só que as palavras dela não são tão difíceis. O que você tem que se atentar é o re, que é o g. Rota, que é o jota. E os dois l juntos. Yo, llorando. Yamando. Chamando. Chorando. Tá certo? Vai ser uma música muito boa de você aprender a letra. Para você aprender novas palavras. Acredito que aprendendo com música fica muito mais fácil, né? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Comentem aqui quais as próximas músicas que vocês querem aprender letra por letra. Me segue nas redes sociais. Arroba ramon11cl e arroba fotonclick. Esse vídeo comenta e compartilha com seus amigos para que todo mundo possa aprender espanhol junto. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.